Fala, gente, boa tarde. Nesta segunda-feira, segunda-feira de lockdown, na Baixada Santista. Vocês que acompanham minhas redes sociais têm acompanhado algumas gravações, mostrando vários lojistas que fazem propaganda comigo há muitos anos, mostrando que o pessoal continua no lockdown, respeitando todas as regras, loja com porta fechada, mas atendendo 100% online, até porque todo mundo precisa trabalhar. E eu estou fazendo essa transmissão ao vivo aqui na minha página, hoje eu estou em casa, estou aqui na minha sala, e eu estou do outro lado, da outra ponta do meu link aqui nessa transmissão ao vivo, e a gente vai bater o papo com o Stanley, da Casa Catarina Móveis. Fala, Stanley, boa tarde. Fala, David. Boa tarde, tudo bem, David? Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu apresentei já você aqui, mas o pessoal agora, quando visualiza a tua imagem, já fala, ah, esse que é o Stanley, eu conheço. Mas, afinal de contas, você já é uma figura conhecida na região, porque você já trabalhou em grandes empresas aí no segmento de imóveis planejados, você já trabalha nesse ramo há mais de 20 anos, né? Então, em todas as emissoras de televisão, onde muitas empresas já anunciaram os seus produtos, você esteve sempre à frente. E agora, recentemente, eu já até fiz uma live há duas semanas atrás, inclusive, você está aí na TV Com também anunciando, na TV Tati Band Litoral, a Casa Catarina Móveis. E eu queria que você me falasse dessa experiência, né? Dessa empreitada, onde você, que é o cabeça, você que está à frente desse projeto. Então, David, para mim está sendo um grande prazer, né? Porque eu construí uma carreira durante 20 anos, trabalhando para os outros, crescendo junto com os outros empresários, e busquei meu momento agora, né? E, graças a Deus, assim, olha, eu vou te falar, está difícil a pandemia, esse lockdown, mas, graças a Deus, eu estou tendo procura, estou fechando o negócio, isso é muito bom. Porque o diferencial que eu tenho hoje, em relação ao trabalho que eu já venho executando, é que eu sou um franqueado, então eu tenho uma indústria por trás. E, graças a Deus, essa indústria, ela não parou, ela está em Santa Catarina, também está no mesmo sistema de fase emergencial, mas a fábrica não parou. Então, vai ter problema de atraso, e você que compra comigo, tem a garantia de uma indústria, e isso é muito bom. Eu não tenho problema de falar assim, olha, eu atrasei porque aconteceu isso, são x e z. Não, comprou comigo, eu pago a fábrica, em 30 dias úteis, eu entrego e monto na casa do cliente. Então, está sendo muito bom eu poder agora estar à frente e estar passando essa segurança para o cliente, que é o mais importante. Que eu fiz a vida inteira para os outros, agora eu estou fazendo para mim. Verdade, verdade. Então, as pessoas que já te conhecem, que são parceiros, clientes, amigos, clientes que se tornam amigos seus desses longos anos que você já trabalha nessa área, agora, muitos já sabem, outros que ainda não sabem, vão começar a saber e descobrir. Pô, cadê o Stanley? Olha, está lá na casa de Alina Móveis, Alina na Costa, número 61, sala 9. Por enquanto, não pode atender presencialmente, devido às restrições. Mas está atendendo 100% online e realizando o sonho de nós, de todos nós que desejamos ter uma casa linda, bem planejada, seja a casa completa como dormitório, casal, infantil, salas, banheiros, cozinhas. A área comercial também, como escritórios e tudo mais. Exatamente. E o interessante, Davi, a gente pontuar que dentro dessa pandemia, dessa fase toda difícil, a construção civil foi a única que não parou. Entendeu? Então, está todo mundo... Imagina você, tem um dinheiro aí parado. O que você vai investir? Numa poupança? Numa aplicação que vai te dar pouco rendimento? Então, está todo mundo comprando imóvel, alugando. E para nós, do planejado em geral, graças a Deus, para quem principalmente trabalha direito, que preserva o seu nome no mercado, está tendo procura, está tendo resultado. Então, dizer assim, olha, está horrível? Não. Porque senão não teria procura. Está difícil. Mas as pessoas estão buscando mais segurança agora, pesquisando mais as empresas que compram, as pessoas que estão à frente. Isso é muito importante. Tem muita gente que trabalha certo no mercado. E eu procuro fazer o mesmo. Então, essa é a minha nova proposta quando eu peguei essa fábrica em Santa Catarina. Trouxe esse nome para cá, que é muito forte lá. E está sendo muito forte aqui, graças a Deus. Isso é muito bom. Stanley, além de você estar à frente agora da Casa Catarina Móveis, trazendo essa oportunidade, essas opções, eu sei que você tem uma gama muito grande de cores, de acabamento. O que mais? Forma de pagamento está incrível. Realmente é uma grande oportunidade. Conta para a gente com detalhes como é que as pessoas podem, nesse atendimento online, você pode disponibilizar para ela um projeto de como ela vai ficar, o ambiente que ela quer, de repente, planejar, através do WhatsApp. Como é que é feito isso? Isso. Eu vou começar pontuando o seguinte. Essa Casa Catarina, que é a fábrica que eu estou trabalhando, ela é de um grupo chamado THF de Santa Catarina. E o que acontece? Tem a linha Standard, que é o trabalho, e a linha Premium, que é a THF. E eles me deram essa liberdade de migrar uma linha pela outra. Então, um exemplo. Na Casa Catarina, eu não tenho o LACA, porque o LACA é um custo mais caro. Ah, mas eu quero fazer com você lá, que eu tenho na THF. Então, o que é legal, é que eu tenho esse respaldo da indústria, independente da linha C Standard ou Premium, e eu tenho essa facilidade. Isso é legal. Segunda coisa, forma de pagamento, Davi. Pelo amor de Deus, só não compra comigo quem não quer. Olha, para tu ter uma ideia, o meu preço hoje, de computador, é 24 vezes, sem juros. Não é para o vendedor, não. Não é para o vendedor. Faz comigo que você vai ver. É 100 juros. E a entrada, até 60 dias, você pode pagar primeiro. Ou seja, você compra comigo, em 30 dias outros, eu te entrego, e você nem pagou a primeira parcela ainda. Caramba! E o índice é um pata de um diferencial. Ou seja, a segurança é maior pela indústria que está por trás, pela forma de pagamento, pelo produto que você vai receber, que é 100% MDF. E o detalhe, Davi, é todo editável. A fábrica não é componível, ela é sob medida. Então, a cada centímetro que eu puder aproveitar da parede, do ambiente, eu consigo. E aí, eu consigo realizar o sonho daquele que quer a tua casa bonita, do teu escritório, do teu consultório. Acabei de fechar, graças a Deus, aqui no Centro de Santos, um escritório de uma multinacional, o sétimo e oitavo andar, todo planejado, todo especificado, isso procurado por uma arquiteta que me procurou, que me conhece. Fechei com eles e está aí. Daqui 30 dias, eu vou estar entregando dentro disso. Depois, se estiver pronto lá, eu vou colocar umas fotos para a gente ver como ficou, que é muito legal. Com certeza. Então, esse é o diferencial, Davi, esse é o diferencial. Eu vim para trazer uma proposta nova. Qual é essa proposta? Eu não tenho loja hoje, eu tenho um escritório, onde eu atendo as pessoas lá, com tudo dentro das normas e procedimentos, que precisa ser com máscara, gel, álcool, tudo certinho. E agora, online? Perfeito. Então, o que você vai fazer? Você vem pelo WhatsApp ou pela rede social ou por e-mail, que o e-mail é santos.com.br, manda a planta, eu faço. Fechou? Como que é feito? É tudo remotamente. E como eu faço todo o financiamento pelo Santander, você não precisa nem se deslocar. Eu mando o link para você, você abaixa no teu celular, você assina digitalmente, que isso é muito legal, entendeu? E aí, o que acontece? A fábrica, o banco me paga e paga a fábrica. Então, jamais o cliente que comprar na Casa Catarina Móveis vai ter problema de entrega de imóvel. Porque eu recebo, já automaticamente pago a fábrica e depois vem o que tiver que vir para a gente. Então, isso é uma baita de uma segurança. Tem um monte de gente, Davi, que comprou aí no passado e está ligando para as lojas que compraram e o pessoal está falando, olha, não estou entregando por causa da pandemia, disse disso. Mas compraram antes. Quem está comprando agora, tudo bem. Mas e quem comprou antes? Comigo não vai ter isso. Comigo vai ser sempre assim. O nome da pessoa vai estar lá na fábrica, ela pode entrar em contato a hora que ela quiser através do teu CPF. Perfeito. Segurança total. Isso é muito bom, essa transparência, né? De lidar com o seu cliente, com esse atendimento, isso é primordial nos dias de hoje. E o que é bacana é deixar bem claro, né? Como você falou, eu não tenho uma loja física, você está atendendo até no teu escritório, mas através do teu escritório ou até agora, nesse momento de restrição, lockdown e tudo mais, você está tendo um atendimento online, 100% online, tudo fica muito fácil porque tudo que a pessoa precisa saber, tirar alguma dúvida, você envia para ela projetos para ela ter uma ideia. pô, você tem uma sala assim que você gostaria, ó, eu tenho esses projetos aqui de quartos e tal, você pode colocar com mais portas, menos portas, mais gavetas, uma porta de correio, uma porta convencional, enfim, existe uma gama enorme de possibilidades, né? E aí é óbvio, você agenda com essa pessoa até para poder ver as medidas, se ela for finalizar com você o projeto, e aí tem essa facilidade de pagamento e tudo mais. Pagou a vista no dinheiro, melhor ainda. Ou seja, aí que está o pulo do gato, né? Se você quiser pagamento à vista, eu te dou um baita de um desconto e ainda parcelo, Javi. Ou seja, o que eu falo para todo cliente, você vai dizer quanto que você pode investir, não sou eu. Porque nós todos, quando vamos comprar alguma coisa, a gente compra dentro da nossa possibilidade. Então, qual é a minha função aqui? É realizar teu sonho dentro do teu custo-benefício. Então, isso é o principal. Porque às vezes eu quero, se eu pudesse andar de uma BMW, eu andava, mas eu ando com um carro que não é. Então, eu vou ter aquilo que eu posso ter. Mas nada impede de você querer uma BMW e poder pagar por aquilo que você quer. Então, a Casa Catarina, através desse novo, a proposta, é justamente isso, Davi. É te trazer a realidade do teu sonho dentro da tua condição financeira. Então, essa é a nossa proposta. Muito bom, muito bom, bom. Casa Catarina Móveis, gente. Casa Catarina Móveis Santos, né? O Stanley, que é o cabeça aqui na região, ele que está à frente, o projeto todo, essa responsabilidade está nas mãos do Stanley. Então, para que você possa fechar um projeto com a Casa Catarina Móveis, é através do Stanley. E ele, com certeza, vai fazer o possível e o impossível para que você realmente saia satisfeito, fique dentro do seu orçamento. Existem N possibilidades. Você fala, Davi, eu preciso fazer minha casa toda, mas não dá para fazer, agora faz uma parte, depois faz outra, e assim você, né, Cristânio? E aí você vai... Exatamente. Exatamente. E estou aberto também a parcerias arquitetos, designers, construtores, entendeu? Tem muitos construtores, eu tenho aí uma condição diferenciada para construtor, ou seja, para todos os gostos e bolsos, isso é uma... Isso é muito bom. Você sabe que eu estava em contato, vou até citar o nome aqui, o pessoal da Gávea, a Gávea Construtora entrou em contato comigo, estamos conversando aí a respeito de possíveis comerciais, propaganda, aqui nas redes sociais. Imagina só, eles estão com três empreendimentos, um deles já está em fase final para entrega dos apartamentos, imagina ter lá, dentro de um prédio, um apartamento todo decorado pela Casa Catarina Móveis para que você tenha uma ideia, e isso tudo é oferecido para todos os moradores por adquirindo apartamentos também, né? Exatamente. E, Davi, só aproveitando o gancho, eu estou vindo com outro diferencial também, que é uma novidade. Eu acabei de tirar meu creche e eu estou vindo com uma proposta de o quê? Você, Davi, tem um apartamento para vender, ele está lá, parado. Geralmente, quando as pessoas vão ver um imóvel vazio, elas não têm ideia do que pode dar. Qual é a minha proposta? Passa esse imóvel para eu vender, eu vou fazer um book e vou apresentar para o futuro comprador. Eu duvido que quem veja o projeto sem compromisso do que pode ficar aquilo que ele vai comprar, vai fechar o negócio, fecha, por quê? Porque, às vezes, você vai no imóvel e fala, meu Deus, o que cabe, o que não cabe? Não, eu já vou pegar teu imóvel, vou vender para você e com uma proposta de um diferencial do projeto também. Grande diferencial. É essa a ideia. Eu já estou imaginando você, para as pessoas te contactando, de repente, querendo vender os imóveis dela, seja um imóvel vazio, e aí você vai oferecer para um possível comprador, mas ele vai visualizar como ele pode entrar e já ir morar. Todo mobiliado, você faz o projeto, é isso, é dessa informação, isso é muito legal, uma bola de uma sacada. Então, é o diferencial, nós estamos aqui para isso, para oferecer facilidade, realizar sonho e fazer aquilo que cabe no teu orçamento. Então, essa é a proposta da Casa Catarina Móveis. Bom, a Casa Catarina Móveis fica aqui em Santos, na Avenida Anacosta, número 61. Isso, Sala 9, bem de esquina ali, com a Reutemann ali, é bem fácil. A Reutemann, isso, não tem estacionamento do lado, é só ligar, agendar, e enquanto isso não acontecer, faça todo o trânsito por online, através do WhatsApp, rede social, e-mail, que a gente vai te atender. Perfeito, entra em contato, e gente, vocês que me acompanham nas redes sociais, vai que você fala, Davi, olha, é mais fácil, tem como você me passar o contato do estelho, como é que eu faço, eu vi lá a propaganda, você não conseguiu o que pegar, sei lá, está confuso, fala comigo que eu passo direto a ponte do cara, não tem problema nenhum. Isso aí, estamos juntos. Exatamente, é importante que as pessoas consigam fazer um bom negócio, deixando a casa linda, o seu escritório, o ambiente de trabalho, muito bem planejado, através da Casa Catarina Móveis, com o Stanley. Stanley, obrigado mais uma vez, eu que agradeço. Esse bate-papo agora, uma live bem diferente, por causa desse negócio de pandemia, de lockdown, mas mostrando para as pessoas que independente das restrições, você continua 100% atendendo online, e aí a agenda, e da maneira mais tranquila e segura para todo mundo, você vai atender pessoal. Exatamente, prioridade, em primeiro lugar, a nossa vida, a vida de todo mundo, não sair de casa se não tiver necessidade, e eu estou aqui para te atender, você na sua casa. É isso aí, aproveite agora que você está em casa, aí você que está assistindo, fala, cara, eu não precisava dar uma mexidinha aqui, queria colocar um móvelzinho ali, aquele guarda-roupa antigo, eu adoro ele, mas se eu trocar só a frente dele e colocar umas portas diferentes, dá para fazer muita coisa, né, Stanley? Dá para fazer, é só me procurar que eu dou jeito. Valeu, Stanley, um grande abraço, sucesso, e você que acompanha as redes sociais, aguardem, quem sabe ainda, porque a gente está fazendo aqui nas redes sociais com o Stanley, é uma semana assim, uma semana não, quem sabe se em semana que vem ou na outra, já estaremos aí podendo, e fazer pessoalmente no local, e aí a gente mostra mais detalhes ainda. Obrigado, Davi, fica com Deus, irmão. Obrigado, Stanley. Casa Catarina Móveis, sucesso para você, querido. Sucesso para nós. Um forte abraço. Outro.